Vencedor de 4 Liga dos Campeões, 34 campeonatos nacionais e 19 títulos de Copa Nacional, o Ajax é um dos maiores clubes da Europa. Entretanto, o time que já teve como seu maior ídolo, um dos maiores jogadores da história do futebol, já está há quase 30 anos em levantar o principal troféu do continente. Na última temporada conseguiu fazer uma campanha espetacular, porém caiu na semifinal e acabou tendo um desmanche no seu elenco. Nosso objetivo é usar o dinheiro das vendas do Ajax e investir no clube para que a gente consiga reconstruir esse time e chegue ao topo do futebol europeu mais uma vez. Portanto, seja bem-vindo ao Reconstruindo o Ajax. E aí, boleiro, beleza? Canal dos Boleiros na Área, eu sou Aziel, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, mais um Reconstruindo Equipes, dessa vez um dos Reconstruindo Equipes mais pedidos de vocês. Estamos na Holanda, estamos no Ajax, o time que tem um sucesso nacional, a exposição de marca e a categoria de base como principal foco, como vocês podem ver, com expectativa muito alta por parte da diretoria. Financeiro não é tão alto e o continental também não. Só que, como vocês sabem, como eu expliquei aqui, nosso objetivo é conquistar a Europa. A gente vai ter um valor de clube tímido, né, nesse primeiro momento, 384 milhões de dólares e uma verba para transferência de 39 milhões, 40 milhões aí, para gastar, beleza? Mas eu tenho certeza que se a gente conseguir fazer uma boa gestão aqui, eu boto três temporadas, cara. Acho que dentro de três temporadas a gente bota o Ajax de volta no topo da Europa. Então é esse o objetivo e vamos ver no que vai dar. Muito bem, então, pessoal, vamos começando aqui. A gente já está aqui para escolher os nossos amistosos de pré-temporada. Eu vou escolher aquele que dá uma graninha melhor, né? O Ajax já está entre times interessantes, times de médio para bons aqui da Europa. Tem, por exemplo, Inter de Milão, Borussia Dortmund aqui. Isso mostra que a gente tem um patamar interessante já no futebol europeu. Só que vocês vão conferir aqui agora que o time não é lá essas coisas todas de Ford. Também não é um time muito fraco, não, velho. É um time bem razoável. A gente perdeu jogadores importantes como, por exemplo, o Delete da temporada passada. Mas continuamos com um elenco muito forte e com vários jogadores de renome e de destaque, né, cara? São exemplos o Van de Beek aqui no meio, o Ziyech armando mais à frente, Tadit, nosso atacante. Temos a chegada do Proms também. Então é um time muito competitivo. Tem também, claro, né? O conhecido de todos nós. Ele, o menino David Neres, está no nosso elenco. Vou até estar indo no time titular aqui. Se a gente for organizar por nível de força, vocês vão notar que a gente tem quase que um time titular todo acima dos 81, 82. E o mais importante, galera, são jogadores jovens, certo? A grande maioria aqui não tem nem 27 anos direito. Mas a maior parte aqui são jogadores bem jovens. E a ideia é tentar manter eles, né? Se a gente quiser trazer o Ajax para o topo do mundo, a gente não pode se desfazer desses jogadores mais importantes e novos aqui do nosso elenco. Então vocês vão ver que o melhor jogador aqui da gente vai sendo o Ziyech, 86. Depois temos o Nanau, o Tadit, o Tadit, o Grafico e o Proms e o Blind aqui, 83. Então é um time bom, é um time competitivo. Dá para a gente fazer algo muito legal aqui e tentar colocar esse time no topo. Mas, como eu disse, vai demorar um tempinho. A gente vai ter que ter um pouco de paciência. Por falar em paciência e em evolução do time, né, cara? A gente tem aqui, em constante evolução, os principais jogadores sendo o David Neres. No meio-campo a gente vai ter vários, inclusive o Van de Beek aqui e o Martínez, volante. Na defesa a gente tem o Schurz aqui. E nas laterais a gente tem o Mazraori, talvez seja o mais interessante. No gol, temos Varela aqui em evolução. Treinos definidos então, pessoal. David Neres, Martínez, um foco um pouco maior no Van de Beek. E Mazraori estarão treinando. Não é por acaso, esses aqui são os jogadores que eu vejo que estão em evolução e que tem potencial para serem titulares aí no nosso time. Dentro de duas temporadas, uma temporada, vai depender da evolução deles, beleza? Uns já são, né? O Van de Beek e o Neres. Mas eu quero que eles evoluam para chegar no nível mais alto. Uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui, pessoal, que faz parte da cultura do Ajax, mas é legal, a gente está vendo de perto, é a quantidade de jovens jogadores no time principal, velho. Olha a quantidade de jogadores que a gente tem com 17, 18, 19, 20 anos, cara. Muitos deles. Como já é de se esperar, vai fazer com que a gente seja obrigado a colocar vários nomes aí para empréstimo, beleza? Então vocês vão notar que a nossa lista de transferências vai ter muito mais jogadores para empréstimo. É uma coisa que dificilmente acontece, mas vai acontecer aqui no Ajax. Muitos nomes aqui para serem emprestados para uma temporada e dois aqui apenas para venda. Um goleiro e um meia. Dois que não vão ter muito espaço no time e nem tem um futuro definido aqui no Ajax. As metas da diretoria para a primeira temporada são vender 100 milhões de euros em venda de camisa aqui, chegar até a fase de mata-mata da Champions. É uma meta bem simples, né, cara? Comparada da última. Mas, ó, dentro de três temporadas, eles querem chegar até as quartas. Claro, dentro de três temporadas, eu quero chegar mais longe, né? Vocês já estão ligados. Aqui no Sucesso Nacional, a gente tem obrigação de vencer tudo, certo? Tanto a Liga quanto a Copa. A gente tem que dominar aqui a Holanda. E no financeiro aqui, a gente tem que aumentar o valor do clube em 50%. A fase de grupos da Liga dos Campeões dessa primeira temporada é realmente um grupo da morte, velho. A gente já vai ter que formar um time muito interessante logo de cara porque a gente vai ter Lille, Chelsea e Valencia na fase de grupos. Vai ser um grupo muito complicado do Ajax passar. Vamos ver se a gente consegue. Com relação aos nossos olheiros, galera, nós temos um olheiro aqui na Holanda, claro. Temos um também já indo aqui para Portugal, um na Inglaterra. E também foi enviado um para a Espanha e um para a França, beleza? São os principais celeiros dos clubes aqui holandeses. Em breve, eu pretendo botar um aí pelo menos para a Itália. Depois a gente vai dar uma olhada melhor nisso. Eles já foram instruídos a buscarem laterais, zagueiros, meias, atacantes, meia direito. E aqui essa observação é para trazer jogadores em términos de contrato para a gente fazer pré-contrato, beleza? Então já estão aí instruídos a procurar alguns nomes interessantes para o nosso time. Bem, pessoal, e nesse início a gente começou fazendo uma limpa inicial aqui no elenco. Foi vendido o Van Lee para o Salzburg, 2 milhões. Temos aí empréstimos do Gravenbeck, desse carinha aqui também. O nome dos caras holandês é meio esquisito, né? Tem o Eiting, ó, nome fácil, legal. Foi emprestado aí para o Mondo. Temos a venda do De Jong. Os dois que estavam para a venda foram vendidos e três já foram emprestados aqui, beleza? A gente vai então para a nossa primeira contratação, pessoal. Kim Pembe, zagueiro reserva lá no Paris Saint-Germain, veio para cá. Ele sabe que vai ter mais oportunidades e que pode se tornar um ídolo a longo prazo. Então, para substituir a saída do Delete no início da temporada, o Ajax traz uma promessa de 24 anos do Paris Saint-Germain. A gente pagou 37 milhões de euros para contar com esse zagueiro, beleza? Mas eu tenho certeza que pode ser um investimento muito bom para o futuro. Bem, pessoal, e ainda dando tempo a gente emprestar mais dois jogadores aqui. O Bandé foi para o Overhampton e o Kotarski foi para o Anhurst, um time aí francês, beleza? Com isso, vai fechando a janela. Sim, pessoal, nós vamos fazer apenas uma contratação, é o que eu disse para vocês. Aqui no Ajax, a gente tem que ter, acima de tudo, muita paciência, velho. Porque não vai ser de um dia para o outro que a gente vai formar um time muito forte, não. Temos aí a contratação mais cara sendo o Varane indo para o Liverpool. Em segundo, o Robertson foi para o Barcelona. E em terceiro, o Tolisso foi para o City, beleza, galera? Nosso time, então, vai ter apenas uma mudança, que é a chegada do Kim Pembe para fazer uma dupla de defesa agora com o Blind. A expectativa é que, de fato, até o meio da temporada, a gente tenha aí uma evolução em grande parte desse time. E aí eu vou conseguir ter uma noção melhor para saber onde nós vamos investir aí na próxima janela, beleza? Então, vamos nessa. Vamos ver o que será capaz desse Ajax com o time pouquíssimamente mudado. A expectativa é que a gente consiga lutar por uma vaga na próxima fase da Champions. Se não vier, eu acho que seria uma boa a gente disputar o Europa League. Porque a gente teria time para tentar brigar pelo título também. Vamos esperar para ver, então, o que vai dar. Muito bem, galera. Vamos chegando aqui ao meio da temporada. Vamos ver como é que foi o desempenho do nosso querido Ajax nessa primeira parte, galera, no campeonato holandês. E aí, desempenho espetacular, velho. A gente vai liderando com folga. É até surpreendente porque, geralmente, na Holanda, o PSV está sempre perseguindo de perto o Ajax. Só que, nesse ano, não. A gente conseguiu 17 vitórias e um empate. Estamos invictos ainda na competição. E temos aí 52 pontos. Lembrando que o campeonato holandês tem algumas rodadas a menos, né? Porque na primeira divisão nós só temos aí 18 times. Então, no total, são só 34 rodadas. A gente tem 4 jogos a menos aí. Portanto, nós já estamos aí para lá do segundo turno, beleza, galera? Na Copa da Holanda, a gente teve na primeira rodada que a gente disputa, que é essa rodada 2, 1x0 contra o Utrecht. E, nas quartas, a gente vai enfrentar o Fortuna se tarde, beleza? Na Liga dos Campeões da Europa, pessoal, a gente tem o Ajax fazendo história, galera. Espetacular a campanha do Ajax. Se recuperou depois de um início corbulento. A gente conseguiu aí 13 pontos, beleza, pessoal? O Valencia vem com 13 também. Mas a gente passa em primeiro por conta dos saldos de gols. Então, a gente se classifica em primeiro na fase de grupos da Champions. Nem eu imaginava que fosse tão bom. Vocês viram que eu falei até em Liga Europa e tudo mais. Mas o time me surpreende positivamente e vai disputar as oitavas da Champions League. Isso é muito importante para os nossos cofres, galera. Porque faz com que na próxima temporada a gente tenha mais grana para gastar. Tudo bem, a gente vai pegar uma pedreira logo nas oitavas. Poderia ter sido um timezinho mais fraco? Poderia, mas vamos ver no que vai dar. A gente vai pegar o Atlético de Madrid e seja o que Deus quiser. Nós estamos já aqui, então, na nossa janela de transferências. Não muda muito a história de que a gente tem pouco dinheiro. Só temos 18 milhões. Vocês podem ver que nós já tivemos várias evoluções e algumas desevoluções dentro do time, né? Bem, pessoal, nós estamos aproveitando aí essa janela de meio de temporada para investir em pré-contrato, certo? O primeiro chegado aqui para a gente é James Rodrigues. Ele que não conseguiu ter espaço no Real Madrid. Foi emprestado, voltou, mas mesmo assim não consegue jogar. Então, ele vai tentar aqui a sorte no time do Ajax na próxima temporada. É um jogador que tem muito a agregar, tem muita qualidade e vai incrementar ainda mais o nosso meio campo, que está cada vez mais forte. Bem, pessoal, nós tivemos algumas saídas também do clube nessa janela. Temos aqui o empréstimo do Traoré para o Eibar. Temos uma venda por pré-contrato do Runtelar, vai sair de graça no fim da temporada. E temos uma venda também agora com muita grana do Tadit. 42 milhões de euros foram pagos pelo Atlético de Madrid e levaram aí o nosso atacante titular, beleza? Então, a gente está sem atacante, vamos ter que ir atrás de um novo. Mas a gente fez uma grana legal com um jogador que já estava em decadência na carreira, né? E enquanto isso, a gente fecha com mais um contratado por pré-contrato. Fernandinho vai incrementar o nosso elenco na próxima temporada, vindo diretamente do City, beleza? Um novo volante para chegar aí mais para frente. E é o seguinte, pessoal. O Ajax acaba de fazer a contratação da temporada. Trouxemos nada mais nada menos que um dos melhores jogadores holandeses da atualidade para o maior time da Holanda. Memphis Depay é do Ajax. Foi uma maracutaia sem limites, uma negociação muito difícil. A gente envolveu uma troca com o Velsman, que era nosso zagueiro reserva. Negociamos muito esses valores, mas fechamos em 54 milhões de euros, mais uma cláusula de 15% para a equipe do Lyon em uma futura venda do Depay. Isso porque é um jogador muito caro e a gente fez um esforço gigantesco para trazer ele. Mas conseguimos e temos agora no nosso time um jogador espetacular. Então está aí o time formado. Para essa primeira parte a gente só tem a chegada do Depay mesmo, além do Kimpembe, que tinha chegado no início da temporada. E nós temos aqui, cara, 1 milhão sobrando só nas transferências. Nós gastamos quase tudo, mas eu confesso que eu acho que a gente gastou muito bem gasto. Foram dois jogadores promissores, importantes e, claro, tem os pré-contratos que a gente assinou aí, que devem estar chegando na próxima temporada. Então a gente vai fechando essa segunda janela com o Pogba sendo o jogador mais caro. Em segundo, o Jimenez, que foi para Juventus. E em terceiro, o Grimaldo, beleza? Vamos então seguir para o fim dessa primeira temporada, ver qual será o desfecho da temporada do Ajax, que começou muito promissora. Tem reforços, então dá para sonhar com uma boa campanha assim na Champions. Quem sabe passar pelo Atlético e também fazer um papel bonito aqui na Liga. Vamos lá. Muito bem, meus amigos. Nós chegamos aqui no final da temporada. Temos aqui mais dois jogos da Liga e agora teremos a final da Copa, beleza, pessoal? Na verdade, ainda tem alguns jogos da Liga, porque a final da Copa é meio que antes do final de tudo, beleza? Nós tivemos a seguinte campanha, passamos pelo Fortuna lá 3x0, na semifinal 4x0 contra o Anzi. Mas o PSV também passou com facilidade por todo mundo. Então os dois estão voando, é uma final muito disputada aí. PSV e Ajax, os dois maiores da Holanda, se enfrentando. Então vamos ver se vai pintar esse título de Copa da Holanda aqui para a gente. Partiu, então. Vamos ver, o time está 100% disponível. Vamos ver se a gente consegue fazer um bom jogo contra o PSV. Partiu e ganhamos. 1x0 com um gol, sabe de quem? Dele, Depay. Eles tiveram um pênalti perdido, olha só. Com 14 minutos e aos 30 do primeiro tempo, o Depay fez o gol único que dá o primeiro título oficial para o Ajax, beleza? Que é a Copa da Holanda. Então chegamos aqui no final da temporada, pessoal. Como vocês estão vendo, não pintou o final de Champions ainda. Está bem longe de pintar ainda, né, cara? Mas vamos ter calma. Aqui, na área de Vaz, deu a lógica, certo? A gente manteve o ritmo, conseguimos ser campeões. Com 6 pontos de vantagem para o vice-líder PSV. Foi até uma vantagem boa, cara. A gente teve 31 vitórias em 34 jogos e apenas uma derrotazinha na temporada. Cara, foi muito boa a temporada aqui do Ajax. Então a gente faz aí o doblete, né? Campeão da área de Vaz e campeão da Copa da Holanda. Já na Liga dos Campeões, pessoal, a gente acabou caindo realmente frente ao Atlético de Madrid. Resultado normal, certo? O Atlético tem um time muito mais forte do que o nosso, pelo menos nessa primeira temporada. Conseguiram vencer 2x0 lá e 2x1 aqui na Holanda e passam por 4x1 no agregado. O campeão, no final das contas, foi o Liverpool, beleza? E na Liga Europa, a gente teve como campeão a Inter contra o Chelsea. De repente, né, cara? O Chelsea estava no nosso grupo, né, na Liga dos Campeões. De repente, a gente poderia ter ido mais longe se tivesse ido para a Liga Europa, né? Mas, em termos financeiros, não tem brincadeira, velho. A Liga dos Campeões, ela vai dar um lucro muito grande para a gente. Tanto que vocês estão vendo aí, ó, mais de 100 milhões. Então a gente vai ter um caixa excelente na segunda temporada. Nos números individuais aqui da Aira de Vaz, nós tivemos o Van de Beek como vice-artilheiro. Olha só, o meio campo fazendo muito gol, 19. E aí, nas assistências, ele também figura com 11 assistências. Estamos criando um monstro, hein? Na Copa, David Neres, artilheiro. E nas assistências, o destaque foi do Blind, beleza? Na Champions, a gente teve aí o Salah, artilheiro. Nas assistências, Elinski. E o Depay esteve na lista aí de assistências com 4 passes para gol. Nosso além que vai terminando assim a primeira temporada. A gente fecha com o Ziyech sendo o melhor do time, com 87, beleza? O Onaná com 86, os dois evoluindo aqui. O Depay manteve os 85 e o Van de Beek chega em 85 e evoluiu 3. Um dos maiores destaques em evolução dentro da temporada. O Van de Beek tá jogando muita bola. Não é à toa que nas estatísticas, ó. O jogador que mais atuou foi o Blind. Depois temos o Ziyech, o Nanata, a Gafiko e ele. Mas na artilharia, Van de Beek é líder isolado. 22 gols marcados aí pro nosso meia, que teve uma média de 7.5. Uma ótima média aí. Temos também aí o David Neres como destaque. Jogou até bem menos, mas fez muitos gols também, 16. Temos aí esse carinha que tá emprestado, não conta, né? E aí o Depay com 14 gols, beleza? E o Ziyech. Nas assistências, temos Van de Beek, líder também, com 13 passos pra gol. Depois vem o Depay e o Ziyech. Então vocês tão vendo que o Van de Beek tá atropelando todo mundo, né, bicho? Tá se tornando o craque, craque, craque do nosso meia. O jogador mais caro é o Ziyech, com 52 milhões em valor de mercado. Depois o Depay com 50, que já praticamente bate o mesmo valor que a gente pagou nele, né? O Van de Beek tem 48 milhões e o Nanak 40 milhões, que em PMB 36 também praticamente já bateu. O valor que a gente pagou nele vai recuperando aí o nosso investimento. Bem, nós conseguimos bater aqui a meta de exposição de marca. No sucesso continental conseguimos chegar à fase de mata-mata e batemos. E no nacional a gente venceu as duas competições que tínhamos aí e conseguimos bater também, beleza? A gente tem agora um sucesso financeiro aqui, que é aumentar o valor do clube em 50%. Dentro de três temporadas a gente já bateu quase 80% dessa meta. Então estamos bem caminhados aí. Vamos para a segunda temporada. Primeira temporada foi excelente a nível nacional e a nível internacional foi boa, cara. Eu achei uma boa a gente ter passado de fase na Champions em primeiro. Foi aí, muito interessante. Vamos para a segunda temporada que a gente vai ter reforço de pré-contrato e também teremos possíveis chegadas de jogadores novos aí, né? Vamos lá. Muito bem, meus amigos. Já estamos aqui na segunda temporada em andamento. Temos aqui já um, digamos, um nível um pouco mais alto, é isso? Mais ou menos, né? Aqui nos times dos amistosos de pré-temporada. Enquanto isso, nós temos aqui nos jogadores que estão em constante evolução. Nomes novos, hein, pessoal? Voltaram aí alguns jogadores que estavam emprestados. Então a gente vai ter aí mais jogadores disponíveis para treinar. E vamos definir aqui o nosso treino básico aí para esse começo de temporada. Bem, o treino inicial da gente vai ser esse. Lang, Eitin, Schurz, Dest e Shippen. Mas é sujeito a mudanças, né, cara? Porque tem muita gente na seleção, então pode ser que tenha algumas alterações mais para frente. Nessa segunda temporada as nossas metas aumentaram, hein? A gente tem que vender 150 milhões em camisas. No sucesso continental chegaram até uma semifinal de Champions League, hein, cara? Estão querendo cobrar bastante e interessante que a nossa meta de longo prazo é chegar nas quartas. E a de curto prazo é chegar na semifinal, né? Vai entender esse FIFA. No sucesso nacional, vencer mais uma vez aí a Liga e a Copa. E no financeiro a gente já tem aquele lá de longo prazo, né? Que vocês já viram. Pessoal, o nosso caixa não está tão alto, não. Eu esperava um pouquinho mais de dinheiro, hein, velho? Nessa segunda temporada são 60 milhões de euros para gastar apenas. Apenas, né? Uma grana legal, mas não é muito dinheiro, não. Para a gente usar nessa segunda temporada. Mas, em compensação, nós temos a apresentação dos nossos novos atletas. Rames Rodrigues aí já se apresentando ao Ajax com status de cracaço, né, velho? E também, claro, tem a chegada do Fernandinho. Então a gente vai tendo reforços logo de cara aí na temporada. Bem, pessoal, começamos aqui a janela com uma limpa de novo no nosso elenco. Muitos jogadores emprestados, como vocês estão vendo aqui. Muitos nomes que não vão ter muito espaço. E algumas vendas milionariasinhas, ó. O Promes foi vendido ao Atlético de Madrid. Ele não estava tendo espaço, pediu para sair e nós conseguimos 37 milhões de euros por ele, beleza? Também temos aqui mais alguns empréstimos. A venda do Masraori, ele também quis sair. Eu não queria liberar, mas ele quis, forçou e foi para a Inter por 17 milhões. E aí temos também, ó, venda do Magalhã, zagueiro, reserva, 9 milhões. E venda do nosso lateral esquerdo, titularíssimo, Tagliafico. Foi para o Real Madrid, beleza? O Real pagou 55 milhões no jogador de 27 anos. Eu não pude recusar, velho. A gente vendeu o Tagliafico e vendemos o Blind, bem vendido. Vendemos aí para o Lester City por 35 milhões. Então a gente vai ter que ir atrás também de um zagueiro titular agora. E bem, pessoal, o zagueiro chegou. Temos agora a contratação de John Stones, do Manchester City. Pagamos 42 milhões de euros. O jogador não estava tendo espaço por lá. Vem aqui para o Ajax ser titular absoluto. Tem 26 anos e está em evolução. É uma boa para a gente. Fará a dupla de zaga agora com o Kimpembe. E a gente traz mais um nome aqui para a nossa defesa. Alexandro, lateral esquerdo. Ele estava pegando banco na Juventus. A Juventus contratou um mais de lateral aí para eles, pessoal. É tanto que ele saiu barato. Só 40 milhões de euros a gente pagou para repor aí a saída do Tagliafico com o brasileiro de 29 anos. Muito bom de bola. E, pessoal, a gente se aproveitou dessa parte da Juventus de loucura de laterais, né? E contratou outro lateral que eles tinham contratado, velho. Para vocês terem noção, só pela direita, eles estão com o Ricardo Pereira, né? Que é bom jogador. Tinha o Walker e também tem o Cavarral, velho. Então a gente foi lá e contratou por uma mixaria. 27 milhões de euros. A gente está conseguindo se aproveitar nas brechas do mercado para trazer reforços interessantes para a gente. Contratamos aí o inglês de 30 anos. É mais velho, mas é uma boa. É uma ótima opção para a nossa lateral direita. E assim nós vamos chegando no final dessa primeira janela de transferência, pessoal. A contratação mais cara foi o Colibali, que foi para o Dortmund. 100 milhões. Depois o Coman, que foi para o Atlético de Madrid. 79 milhões. E em terceiro, o Kroos foi para o Dortmund. Olha o Dortmund formando um time maço aí. 78 milhões, beleza? Nessa temporada, pessoal, a gente disputou pré-champions. Conseguimos passar aqui com certa facilidade. E aí a nossa fase de grupos vai ficando assim, pessoal. Teremos um grupo da morte de novo. Com Paris Saint-Germain, Roma e Shakhtar Donetsk. Vai segurando, cara. Agora eu estou confiante. Nosso time está bem montado, está forte. A gente tem vários reforços nessa temporada. Está sim. A gente teve a lesão do Kimpembe, pessoal. Mas ele deve voltar aí dentro de um mês, mais ou menos. E temos aí uma reformulação completa, principalmente defensiva do nosso time, certo? O meio campo também tem um incremento do Hammers. Eu preferi usar o Ziyech aberto pela direita, o Hammers pelo meio e o Neres passando para o lado esquerdo, certo, galera? Vou usar assim por enquanto. Vamos ver se vai render, se vai dar certo. Mas essa é a expectativa do time para essa temporada. Então vamos lá. Partiu para essa primeira parte de temporada aqui com o Ajax, segunda temporada. E chegamos aqui no meio da temporada, pessoal. Temporada europeia. Vamos dar uma conferida. Como é que está a situação do nosso querido Ajax aqui. Na Era de Vice, o Ajax é mais líder do que nunca, galera. Apesar do PSV também estar fazendo uma campanha histórica, a gente venceu eles no único jogo que eles perderam. Então, a gente tem 54 pontos, 18 vitórias em 18 jogos e temos 3 pontos a mais que o vice-líder, beleza? Estamos na liderança aí. E está difícil de perder esse título, porque a gente está muito bem na temporada, cara. É o seguinte. É incrível o que está acontecendo aqui no Ajax nessa segunda temporada, velho. O time está rendendo muito. A gente na Copa venceu o PSV 3x1. Vamos pegar o Feyenoord nas quartas. Acredite se quiser. O Ajax venceu todas as partidas da Liga dos Campeões. São seis jogos, seis vitórias contra time maços como Paris Saint-Germain, Roma e Shakhtar. O time passa com 18 pontos para as oitavas de final, onde vai pegar a Inter. É incrível, repito, incrível a campanha do Ajax até aqui. O time simplesmente venceu todos os jogos até agora na temporada, meus amigos. O time está voando, está evoluindo. Olha como é que estão os nossos jogadores. Eu estou iludido. Dá para sonhar com esse time tentando brigar por título de Champions logo nessa segunda temporada. Sim, meus amigos. Se o time continuar, claro, nesse ritmo. O time está assim por enquanto. Muitas evoluções, muitas mesmo. O Kimpembe que estava lesionado tinha um overall mais alto que o Stones. E aí o Stones aproveitou esse tempo e ultrapassou o Kimpembe. Está nesse nível aqui o bagulho, né? Só trocar de lado aqui para ficar certinho. Enfim, o negócio está sério. Vamos ver em quem a gente vai investir. Porque a gente tem uma graninha extra aí. Nós perdemos um jogador, cara. Agora que eu me lembrei. A gente perdeu um jogador durante essa passagem de tempo aí. O Marinho. O Arsenal pagou a multa dele, beleza? 14 milhões. E levou aí esse jogador meio campo da gente. Então a gente incrementou uma graninha extra ainda. Temos 100 milhões no caixa. E agora a gente vai investir em elenco, né? A gente tem que contratar uns reservas melhores aí para o time. Vou tentar fazer isso. Então vamos lá. Bem, pessoal, e começamos as contratações nessa janela pelas laterais, beleza? A gente vai reformulando um pouco o nosso elenco. Trouxemos um novo lateral direito, o Florenzi, contratado junto à Roma. 16 milhões de euros a gente pagou pelo lateral de 29 anos. E para a lateral esquerda, a gente também contratou um cara que estava na Roma. O Mendy, aquele mesmo que jogou pelo City. Estava jogando por lá. A gente pagou 24 milhões. No total, a gente pagou uma faixa de 40 milhões por dois laterais. Reservas muito interessantes aí que podem agregar bastante ao nosso elenco. E aí, ainda falando em contratações para a nossa defesa, reserva, né? A gente contrata aí o Rudiger do Chelsea. 27 anos. A gente pagou quase 34 milhões. É um zagueiro muito interessante, cara. Vai ser uma ótima opção para a gente no nosso time. E antes do final da janela, nós tivemos mais uma venda milionária aí do nosso time. O jovem Alvarez foi vendido ao Milan, beleza? A gente já tinha muito jogador para essa posição. Preferia aproveitar a oportunidade. Vendemos por 30 milhões de euros. Vamos fechando então essa janela de transferências de meio de temporada, galera. Onde tivemos como contratação mais cara, nada mais, nada menos que Paulo Dybala, hein? Foi para o Real Madrid por 88 milhões. Depois, um titi foi para o PSG, 74. E o Firmino foi para o Real Madrid também, 73, velho. Apesar de a gente estar formando um time massa, vocês estão vendo que os times também estão se movimentando muito, bicho. Seguinte, está aqui o nosso time. Não houve grande mudança aí no time titular para essa segunda parte da temporada. Mas, em compensação, nós temos um incremento considerável no nosso banco de reservas. Mas o titular está muito bem. É um time muito bem formado. E está numa fase incrível. Continua sem perder. Então, vamos ver. Porque tudo pode acontecer para esse Ajax nessa segunda temporada. Eu nem cotava que fosse tão bem assim logo na segunda, né? Vamos ver se vai continuar. E vamos ver a fase de mata-matas da Champions, que é aí que o bicho começa a pegar também. Partiu. Muito bem, minha gente. Nós vamos chegando aqui na reta final da temporada. E, pelo segundo ano seguido, nós estamos na final da Copa. Como vocês viram na temporada passada, a Copa acontece um pouco antes do final do campeonato. Então, a gente vai jogar primeiro ela. O nosso time está liberado. Só temos um probleminha. O Walker está em suspenso aí dessa final. Então, vai entrar aí para jogar esse jogo aqui em específico. O Florenzi, beleza? Já que o Walker não pode jogar. Então, vamos lá. Time formado, preparado para essa grande final da Copa da Holanda. Vamos ver no que vai dar. É contra o Twente. E vamos ver se a gente consegue o bicampeonato. Partiu, então. É Ajax e Twente, valendo taça. E o Ajax passeou, meus amigos. Dois gols de David Neres. Um gol de Rames Rodrigues. E um gol de Memphis Depay. 4x0 no placar. E a gente é campeão da Copa pelo segundo ano consecutivo. Como vocês podem ver, o título da Liga também está bem encaminhado. Então, vamos lá. Vamos dar aquele pulinho até o final da temporada para ver se vai se sacramentar. Pois bem, meus queridos. Nós chegamos aqui no final da temporada, galera. É o seguinte. Na Holanda, nós temos o Ajax campeão. A gente conseguiu manter aí a liderança. E fomos campeões invictos pela primeira vez aqui, hein. 100 pontos. 33 vitórias. E apenas um empatezinho que a gente teve aí durante a temporada. Então, campeão da Copa. Campeão da Liga mais uma vez. Mas na Liga dos Campeões, a gente não conseguiu chegar tão longe. O campeão foi a Juventus em cima do Paris Saint-Germain. A gente passou nas oitavas de final pela Internacional. E passamos nos pênaltis ali, com 2x2 no agregado. E aí, nas quartas, a gente caiu para o próprio Paris Saint-Germain, beleza, pessoal? No jogo de ida, a gente conseguiu equilibrar bem as coisas. Foi 1x1, a gente conseguiu jogar bem. Só que, no jogo de volta que foi na Holanda, o Neymar meteu um hat-trick, bicho. E não teve o que fazer, né? A gente acabou levando 3x1 em casa. E perdemos por 4x2 no placar agregado. No fim das contas, o PSG foi para a final, mas perdeu para a Juventus, beleza? Nos números nacionais aqui, nós tivemos o Depay simplesmente passeando na Era de Vais. 36 gols em 34 jogos. Nas assistências, o Ziyech também dominou com 18 assistências aí para gol. Já na Copa, nós tivemos o Ruiz do Groningen com 3 gols, ao lado do Van de Bic e do Heitor aí. E nas assistências, nós tivemos o Depay e o Van de Bic também na liderança. Já na Champions League, galera, nós tivemos aí um destaque grande. O Rodrigues, o Ramos Rodrigues ficou com 8 gols e o Depay com 7. Foram bem aí na temporada. Já nas assistências, a gente não teve representante na parte de cima da Liga dos Campeões. A gente vai fechando então com o time nesse formato, galera. Tamo melhorando, é o que eu tô falando. Um ano após ano, o time tá melhorando. E essa terceira temporada que está por vir é a temporada, certo? Os dois zagueiros já estão bem melhores. O Onaná, galera, que recebeu uma proposta de mais de 100 milhões já do Manchester City, né? Está com 89, talvez seja o primeiro a bater a barreira dos 90. Mas o Ziyech e o Van de Bic também estão nesse caminho. Vamos dar uma olhada como é que ficou aqui os números do time. Como vocês viram, o Onaná o primeiro, o Ziyech, o Van de Bic segundo, terceiro aqui com 88. Aí tem a galera do 87, que é só o Depay. Mais aí, 86 o Stones e muita gente com 85, né? O Neres, Alexandro, Ramos Rodrigues, Kimpembe aqui. A galera tá evoluindo. O destaque aqui do time titular, ninguém, absolutamente ninguém, caiu de over. Tava aí só o Fernandinho, né? Mas ele acabou perdendo a titularidade depois aqui para o Martínez, que já tá melhor do que ele. E é o seguinte, pessoal. O grande destaque dessa segunda temporada em número de jogos foi o Onaná, depois o Depay e Ziyech. Mas em números de gols, o Depay tomou conta do bagulho, velho. Fez 45 gols na temporada. E se pegar gols e assistências, ele tem exatamente 58 participações em 53 jogos. Então tá passeando aí o Depay com seus 27 anos e tá evoluindo. Ganhou 2 de overall na temporada, média de 7,9. Depois nós temos o Van de Bic, que também ganhou 3. Tá muito bem, tem só 24 anos. A tendência é que ele continue evoluindo absurdos aí. Depois o Rames com 24 gols, Ziyech com 17. Deu muito certo aquele esqueminha que a gente fez entre Rames, Ziyech, Van de Bic e David Neres, né? Os 4 no meu campo. Nas assistências, o Ziyech foi o líder com 22 passes. Depois o Depay e depois o Van de Bic aqui com 13. E no valor de mercado, o Van de Bic continua líder absoluto. Teve 54% de evolução ali. O Depay teve 35, o Ziyech 25. Os 3 muito caros, acima da casa dos 60. O Van de Bic já tá em quase 75. Bem, nós batemos aqui a exposição de marca, vendemos as camisas. No sucesso continental, nós não chegamos à semifinal da Champions. Não batemos de curto prazo, mas curiosamente já batemos de longo prazo, né? Vai entender. E aí no sucesso nacional, a gente venceu também tudo. E no financeiro, a gente conseguiu aumentar o valor do clube já aí dentro dessas 3 temporadas, beleza? Então vamos lá, pessoal. A gente tá indo degrau a degrau. Segunda temporada, a gente consegue ser campeão invicto. Consegue passar pra uma quarta de final. Consegue passar em primeiro do grupo. A tendência é que a gente consiga, na terceira temporada, aí sim, o sucesso maior possível, né? Tentar chegar numa final de Champions e, quem sabe, voltar a trazer essa Liga dos Campeões aqui para a Holanda. O time tá bem, o time tá evoluindo e a tendência aqui melhora ainda mais. Ainda mais porque a gente tem 50 milhões em caixa e esse valor deve aumentar ainda mais para a terceira temporada. Então vem comigo e vamos nessa. Terceira temporada aqui e temporada final do Ajax rolando, pessoal. Vamos lá, vamos começar aqui escolhendo nossos amigos todos de pré-temporada, que agora já nos coloca entre os melhores times do mundo. Olha só, já subimos de nível aqui, pelo menos na visão de que organiza os amistosos, né? Estamos já aqui junto com o Real Madrid, com o Liverpool, com o Bayern, com o City. Nós vamos pra esse mesmo, porque o que era é treta, meus amigos. Chegamos lá. Nessa nova temporada, nós temos disponibilizados aqui o maior valor de orçamento até agora. 116 milhões de euros para gastarmos. Além disso, nossos objetivos aqui são, na exposição de marca, vender 200 milhões em camisas. No sucesso continental é chegar apenas até a final, certo? Não é vencer ainda a Liga dos Campeões, mas como vocês sabem, é a nossa última temporada. Então o objetivo aqui é ganhar sim, meu querido. Sucesso nacional, vencer aí, como de costume, a Liga e a Copa. E no sucesso financeiro, temos que ter uma margem de lucro de 50 milhões. Mas eu não vou me preocupar muito com o sucesso financeiro nesse ano aqui, não, cara. A gente tem que montar um time maço, apesar de que a gente já tem um time competitivo, né? Mas temos que melhorar ele. Seguinte, aqui na nossa lista de transferências eu dei uma atualizada. Inclusive entraram jogadores que chegaram recentemente. É o caso do Walker e do Florenzi, porque foram oportunidades de mercado, né? Era o que tinha pra aquela hora. Então eu botei eles dois na lista, pode ser que um saia, o outro fique, mas a tendência é que saia um desses laterais. O Mendy pediu pra sair, apesar de eu não querer vender ele, também entrou aí na lista. E tem uma galera também que voltou de empréstimo e será emprestado de novo, né? Como eu tinha mostrado pra vocês desde o começo, o Ajax tem muitos jogadores novos. Então é normal que até a terceira temporada a gente continue emprestando na galera, porque ainda são muitos novos, né? 20 anos, 21 anos, 19 anos, então os caras ainda não estão prontos e tão longe de estar prontos ainda aqui pro time. Teria que ser uma coisa assim de muitas temporadas pra eles começarem a ser titulares aqui no nosso elenco. E aí, pessoal, a gente vai tendo aqui em constante evolução alguns jogadores do time titular que me surpreendem. Depay com 27 anos continua evoluindo, ó, legal, cara. Temos também David Neres aqui que tá em evolução. No meio campo a gente tem o Martins que continua muito bem. Esse volante é um achado, hein, velho? É bom de bola, novo e tem dado resultado aí, evolui muito rápido ele. Na defesa aqui em PNB continua em evolução, nas laterais nós não temos. E no gol temos aqui o Kotasky, que é o terceiro goleiro. Os três goleiros são novos e os três goleiros evoluem rápido, né? Legal. Dois treinos para Memphis Depay, um treino para David Neres, um pro Martins e um pro Kim PNB. Esse será o regime dessa nova temporada e o Kim PNB já começou evoluindo, hein? Que beleza, vamos lá. Começou os treinos, começou a temporada. Bem, como já é de costume nesse primeiro momento da temporada, pessoal, a gente vai fazendo uma limpa. no elenco. Então a gente vendeu aqui o Butman por 1 milhão e 800, vendemos o Bandé para o Lille por 11 milhões e 500, vendemos o Walker para o Chelsea por 24 milhões, emprestamos o Pierre para o Leipzig, vendemos o Sirius Ruiz aqui para o Salzburg por 3 milhões, emprestamos o Graverberg, vendemos o Johnson para o Fulham por 3 milhões, emprestamos esse carinha aqui e a gente conseguiu realmente fazer uma limpada maior aí no elenco. Agora a gente vai começar a comprar, né? O primeiro grande reforço da gente é um novo lateral direito. Para isso eu fui lá no time que é rei dos laterais que eu falei para vocês, a Juventus que tinha ainda o Pereira e o Cavarral, então Juventus me dá mais um aí, vai. Deixa eu trazer o Cavarral. Paguei 38 milhões, o bom é que a gente está pagando bem abaixo do valor de mercado, né? Porque eles têm excesso de laterais e a gente traz um jogador muito bom, 29 anos, bem rodado, bem experiente e que ainda está aí no auge da sua carreira. E tem craque novo chegando no time, pessoal. Giovanni Lo Celso foi contratado do Real Betis, a gente pagou 61 milhões de euros pelo jogador de 25 anos, que vai dando aí uma subida de nível em termos de elenco, né? Já que nós estamos com o Ajax que já está começando a querer brigar por título internacional. Então a gente precisa de jogadores muito interessantes. E o mercado do Ajax é esse. É não ir atrás de jogadores que já estejam em grandes, gigantes, que ganham milhões e que custam valores exorbitantes. É ir pensando jogadores que são interessantes, que podem se encaixar bem no elenco em times um pouco menores e conseguir encaixar eles direitinho no nosso time. E para incrementar o nosso elenco, pessoal, nós contratamos aí o Borja Maioral. Ele aceitou, inclusive, reduzir salário. A gente não pagou tão caro porque ele não é um dos principais jogadores do Real Madrid. Por isso, por apenas 25 milhões de euros, a gente traz um jogador de 24 anos, promissor, que vem para compor o nosso time e se tornar aí o nosso atacante reserva. Pois bem, chegamos aqui ao término dessa janela de transferências, galera. A gente teve aí como contratação mais cara o Rashford, que foi para o Valencia. Depois o Arthur, que foi para o Paris Saint-Germain. E em terceiro o Rodri, que foi... Nossa, o Valencia, que é isso, hein? Formando um time maço. A gente ainda teve mais algumas saídas aí do nosso time, beleza, pessoal? Nessa reta final, vendemos o Dest lateral direito aí para a Juventus por 10 milhões. Traoré foi vendido ao Brighton por 10 milhões. Eiting foi vendido ao Crystal Palace por 10 milhões. E emprestamos o Castillo ali também no nosso time, beleza? O elenco vai sendo fechado para essa primeira parte de temporada. O problema é que nós temos vários problemas com lesões aqui, né, velho? A gente teve três jogadores lesionados por enquanto. Mas vamos lá. A gente formou um elenco forte, um time titular e um time reserva interessante. Então vão entrar aqui reservas que podem, sim, suprir essa necessidade. Mas ainda faltam algumas peças, né? Vocês podem ver que a gente precisa ainda de um meio campo reserva, um meio armador, né? Precisamos de um ponta. Então ainda tem algumas posições para a gente tentar repor aqui no time do Ajax. Mas é o Ajax mais forte dos últimos tempos. E eu estou botando muita fé que esse time pode levar a gente até voos mais altos do que o da temporada passada. E na Liga dos Campeões, galera, a gente cai no grupo B. Grupo que tem Napoli, Leipzig e Salzburg. Nem pode isso acontecer na vida real, cair o Salzburg e o Leipzig no mesmo grupo. Mas enfim, vamos ter que ralar muito para passar de fase. Mas vamos lá que eu acredito que na temporada passada a gente conseguiu passar nessa a tendência que a gente também consiga, porque o time está ainda melhor. Então vamos nessa para a terceira temporada do Ajax. E nós vamos chegando então aqui, pessoal, no meio da temporada. No Campeonato Holandês Nerdvice, nós estamos na liderança com 52 pontos, 17 vitórias e 1 empate. Invictos até aqui por enquanto. O Anzi e o PSV vêm logo em seguida com 47. Mas nós já abrimos 5 pontos de vantagem para os concorrentes. Na Copa da Holanda, galera, na primeira rodada a gente passou ali pelo Emen por 3x0. Na segunda rodada a gente passou pela equipe do Vitesse por 2x0. E nas quartas de final nós vamos pegar o Feyenoord, que também é um time bem tradicional. Na Liga dos Campeões, temos uma notícia boa e uma ruim. A boa é que o time repetiu aquela campanha espetacular da temporada passada e ainda melhorou. Ganhou 6 jogos, 18 pontos. Se não me engano, tinha empatado 1 na temporada passada. Se eu estiver errado, me corrijam. E aí é o seguinte, passamos em primeiro com 18 pontos, depois Napoli. Mas aí a má notícia é que nas oitavas nós vamos pegar o Barcelona. Ô sorteio miserável, velho. A gente já vai pegar uma pedreiraça, um candidato a título, que é o Barça, logo nas oitavas de final. Então, ou vai ou racha. A gente tem que terminar esse time aqui para ele ficar no nível de chegar e bater de frente com o Barcelona de Messi e companhia, né pessoal? Mas o time está bem, hein? A gente teve aí o Van de Bic sendo o primeiro jogador do nosso elenco a atingir a barreira dos 90. Já temos o Depay e o Onaná que estão em vias de conseguir isso também. E temos jogadores que estão em evolução muito alta. Por exemplo, o Martínez ali, o volante, já chegou a 86. Assumiu a titularidade durante a temporada do Rames Rodrigues. O Rames passa a ser banco. E a gente usa agora o Loscells como meia armador e o Martínez como volante, beleza? Eu fiz essa modificação. Agora a gente já tem um meia reserva, um volante reserva. Agora precisamos de um ponta, né, aqui para o nosso time. Um ponta para incrementar mais esse nosso elenco. E galera, vamos ver porque de repente pode pintar uma proposta muito milionária. Porque o time está muito valorizado e a gente fazer alguma mudança mais drástica também aqui no nosso time. Olha aí, pessoal, o que eu estou falando. Mendy foi vendido ao Real Madrid. O valor de mercado do Mendy, galera, era de quase 30 milhões. 27, 28. O Real pagou 80 milhões pelo nosso lateral esquerdo, cara. E levou. Beleza, pode ir. A gente vendeu, fez uma grana. E aí, meus queridos, uma parte dessa grana serviu para a gente ir no próprio Real Madrid e pagar 52 milhões de euros para contratar Ascensio. É isso mesmo que você ouviu, cara. Olha só aí o truque de mestre que a nossa diretoria fez agora há pouco. E ainda pode ficar melhor. Para a nossa lateral esquerda, a gente trouxe um dos melhores laterais esquerdos da atualidade. Grimaldo, que é melhor, inclusive, do que o Mendy, chega para o nosso time e nós pagamos bem menos, né? Vendemos o Mendy para 80, contratamos o Grimaldo, que é muito bom, por 62 milhões junto ao PSG. Agora a gente já consegue barganhar com os gigantes porque nós temos muita grana no caixa. Nós conseguimos vender caro e conseguimos trazer jogadores de responsa, um dos melhores da posição. Bem, pessoal, e chegamos nós aqui no final da janela de transferências. A última janela de transferências. Nós tivemos com contratação mais cara o Gabriel Jesus, que foi para o Bayern, já estava jogando pelo Tottenham e foi vendido por 97 milhões. Depois o Mendy, nossa venda aí para o Real Madrid. E em terceiro o Casemiro, que saiu do Real Madrid para a Juventus de Turim, beleza? O time final que a gente forma então aqui no Ajax é esse. Um time muito qualificado, galera. A gente tem a chegada do Ascensio, que acaba colocando o David Neres do banco. Mas só que o David Neres vai ser meio que um reserva direto, tanto do Ziyech quanto do Ascensio. Então deve jogar bastante. Temos aqui também no time titular a chegada do Grimaldo pelo lado esquerdo, beleza? São as mudanças que nós fizemos. Aqui no meio campo, para dar uma organizada, o Ramos Rodrigues perdeu espaço para o Martins, o nosso volante. E aí o Van de Beek vira meio armador e o Lo Celso cai para a meia de construção ali, um meio campo mais recuado, beleza? Então a gente tem o melhor jogador do time, o Van de Beek, que é o primeiro a chegar aos 90, sendo o nosso principal meio armador ali. Ele que está dando conta do recado, mesmo jogando recuado, imagina jogando aí um pouco mais adiantado. Então, pessoal, esse é o time, esse é o elenco. Vocês estão vendo que a gente tem agora jogadores de um nível legal para praticamente todas as posições. Então eu estou botando muita fé que esse Ajax será capaz de voltar a conquistar a Europa. É um time que supera, inclusive, o time de 2018, né, cara? É um time que supera, inclusive, aquele Ajax de 2018 e 2019, né? Muitos jogadores de qualidade em todas as posições. Então eu estou achando que esse time pode embaçar a vida de muita gente. Vamos lá. Vamos então para a reta final da terceira temporada de Ajax e vamos ver do que será capaz esse novo Ajax. Deixa nos comentários o que vocês acham. Será que esse time vence a Champions ou até onde ele vai chegar na Champions League? Vamos descobrir agora. Muito bem, senhoras e senhores. Estamos chegando no final da temporada. E como vocês sabem, a gente tem a Copa aí, que é um mês antes do fim da temporada, velho. É o seguinte, vamos jogar essa final da Copa. A gente vai ter a partida contra o Anzi. Nós conseguimos vencer o Faya Norte por 3 a 0. Nas quartas, na semifinal, passamos pelo Esparta Rotterdam. Então o jogo agora é contra a equipe do Anzi. O nosso time está muito embalado, inclusive na Champions. Nós estamos na semifinal também, nessa altura do campeonato. O Van de Beek já bastou dos 91. A gente tem o Naná e Depay chegando aos 90. O time está bem demais, cara. Então vamos lá. Jogo contra o Anzi, valendo taça. Valendo o terceiro título seguido de Copa. Vamos ver se o Ajax será capaz de vencê-los. Está valendo. Rola a bola. E nós temos um 3 a 0 com gols de Depay. E dois gols do Asensio, que caiu como uma luva no nosso time. E mesmo assim, o Neres está entrando e resolvendo quando precisa, cara. Então está aí o Ajax de Van de Beek ao lado da taça da Copa da Holanda. A nossa querida Orange Becker. E aí a gente venceu os três anos seguidos, né, cara. Agora vamos em busca do terceiro título seguido também da Red Vice. E tem também, claro, da reta final da Liga dos Campeões, onde nós estamos nas semifinais. Senhoras e senhores, se preparem. Porque aconteceu. O Ajax chega na final da Liga dos Campeões da Europa na nossa terceira temporada. Mas antes vamos dar uma conferida aqui nas outras competições. Na Red Vice nós temos o Ajax vencendo com 100 pontos. Invicto pela segunda vez em três anos. O time conquista aí diretamente todas as competições nacionais que disputou, pessoal. Os três anos o Ajax vence a Copa e vence a Liga da Holanda. Dessa vez o PSV chegou até perto com 90 pontos, mas não deu. O Ajax se sagrou o grande campeão. E na Liga dos Campeões, meus amigos, o seguinte. Nas oitavas a gente conseguiu passar pelo Barcelona por 3x2 no placar agregado. Nas quartas de final a gente passa por 4x3 no placar agregado pelo Chelsea. E na semifinal a gente passa por 4x2 contra o City no placar agregado. Nas três fases, pessoal, foi muito difícil. Nós ganhamos e perdemos jogos em praticamente todas as fases. Mas o time conseguiu se sobressair. E com muita garra, com muita luta, consegue chegar a uma final contra o Atlético de Madrid. Atlético esse que eliminou a Juventus, eliminou o Borussia e eliminou o Napoli. E trucidou o Napoli na semifinal. Então eles são favoritos sim, mas o Ajax tem muito peso de camisa também. Cara, o Atlético vai tentando o seu primeiro título e a gente vai tentando o nosso quinto título de Liga dos Campeões. Então vamos lá, porque chegou a hora mais importante aqui do nosso Reconstruindo. E aí nós temos dois grandes problemas no nosso meio campo, pessoal. A gente teve o Ziyech aqui suspenso na semifinal. Ele não joga essa grande final. E nós temos o Martínez que se lesionou. A gente jogou sem o Martínez aqui contra o City na semifinal, cara. O time que foi ao campo contra o City foi esse. Eu trouxe aqui de volta o Vanderbick. Botei o David Neres pelo lado direito. E o Ziyech assumiu aí a minha armação. Só que nessa grande final a gente não tem o Ziyech. Então eu vou sair com o Rames Rodrigues e aí o Martínez entra durante o jogo se for necessário, beleza? Porque ele já tá cansado logo de cara, pessoal. Então eu não quero arriscar, colocar ele e se lesionar ou então ele acabar indo mal. Então vamos lá. Vamos de Rames Rodrigues e vamos ver no que vai dar. Portanto, vamos nessa. É o jogo mais importante da história recente do Ajax. Ajax e Atlético de Madri. Atlético de Madri e Ajax valendo o título da Liga dos Campeões. Vamos ver. Começa o jogo. Vamos, meu Ajax. Partiu e ganhou! O ídolo, a prata da casa, Vanderbick, faz dois gols na grande final. E o Martínez entrou pra fazer o dele, galera. A gente abriu o placar aí com o Vanderbick. E olha só que foi uma virada extraordinária, velho. Extraordinária. A equipe do Atlético de Madri abriu o placar bem cedo, antes dos quatro minutos. É tanto que o gol nem aparece ali naquele resuminho do jogo, né? O Vanderbick empatou aos 19. O Koke fez o gol que colocou o Atlético de Madri à frente já no segundo tempo. E aos 88 minutos, o Vanderbick faz o gol que empata a partida e leva pra prorrogação. O Martínez, que entrou aí no início do segundo tempo, faz o gol da vitória, velho. Espetacular. Sensacional. Um roteiro de cinema. Não poderia ser mais emocionante aí o roteiro dessa quarta Champions League do Ajax, que é levantada aí pelo nosso ídolo Vanderbick. Vanderbick, ídolo máximo do Ajax, agora tem que respeitar, hein, molecada? Portanto, vamos aos números dessa temporada, galera. Nós temos aí na Liga o Duf, que foi o artilheiro. Depois veio o Vanderbick com 25 gols. Nas assistências, nós temos aí o Gunson. Nós não tivemos jogador do Ajax lá na frente, só o Depay, que foi o quarto, com 8 assistências na Eredivise. Na Copa, o artilheiro foi aí... Nós temos dois, né? O Loselso, o Vanderbick. E tem dois aí, um do Anzi e um do Trait, com 3 gols também. Nas assistências, nós temos aí o Owe Han na liderança. Já na Liga dos Campeões, que nós somos campeões, nós temos o Agüero. Temos o Vanderbick e temos o João Félix na liderança. Nas assistências, nós temos o Bernardo Silva ali com 5 passes, mas o Depay também foi destaque. Cara, então vocês viram que o Vanderbick comeu a bola nessa temporada, né, velho? Realmente, ele chegou para se tornar um dos melhores do mundo. Por falar melhores do mundo, ele já é considerado o estado de melhores do mundo ali, ó. Ali com o Over de 91, depois o Onaná com 90, o Depay com 90. São os trios de 90 que a gente já tem aqui no time. E aí, Stone está indo nesse caminho e o Loselso também, além do Ziyech. Os três tem 88 ali. E aí, a galera dos 87, Grimaldo, do Quimpen B, o Martínez, o Asensio e o David Neres, que foi muito atuante na temporada, apesar de ter teoricamente perdido espaço. Ele continuou jogando bastante por conta de lesões e porque se encaixou bem no time, né, velho? Em questão de jogos, o jogador que mais atuou foi o Onaná com 59 jogos. O artilheiro da gente foi o Vanderbick com 37 gols. E gols importantes, como vocês viram aí. Depois veio o Depay com 27 gols e o Rames Rodrigues, que jogou até bastante ainda nessa terceira temporada dele com a gente aqui, com 24 gols. Segunda temporada dele, na verdade, que chegou na segunda, né? Temos aqui o Depay, que além de vice-artilheiro, foi o líder em assistências, pessoal. Foi muito bem na temporada também. O Depay caiu como uma luva no nosso time, é bem verdade, né? O Vanderbick veio em segundo nas assistências e o Rames Rodrigues em terceiro. A gente fecha com o Vanderbick sendo o jogador mais caro. O cara vai ser interessante, mas evoluindo ao máximo com o Vanderbick, hein? Fiquem ligados, deve pintar em breve. Depois temos o Depay aqui com 108 milhões e o Onaná com 72 milhões em valor de mercado. E, pessoal, não tem pra onde correr, né, cara? Eu defino realmente o Vanderbick como sendo o homem do Ajax aqui nessa nossa passagem, nesse R construindo aqui. Mas eu queria destacar também o Depay, que foi um jogador importantíssimo pro nosso time. Os dois, eu acho que foram os dois pilares aí dessa equipe. Mas tá de parabéns, porque o time todo foi muito importante. E, principalmente, o nosso meio campo deu muito conta do recado, velho. A gente conseguiu grandes resultados contra grandes equipes, foi uma Champions League muito difícil de ter sido ganha. E a gente conseguiu chegar lá através de muito esforço, mas também de um time muito bem montado e muito qualificado que chegou até lá. Então esse é o Ajax do nosso Reconstruindo Equipes. O time foi capaz de jogar 165 jogos, vencer 145, empatar 9 e perder apenas 11, marcando 447 gols em 3 temporadas e sofrendo apenas 80 gols nessas 3 temporadas. Confesso pra vocês que foi um dos Reconstruindo Equipes mais legal de se fazer, pessoal. Principalmente porque a gente teve grandes desafios nas contratações, não pudemos contratar logo de cara os melhores do mundo. Então a gente evoluiu muito o nosso time. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa o like, compartilha, se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos. E também não esquece de conferir as séries que estarão passando em cards aí na tela, beleza? Vale lembrar que no meu Instagram sempre rola votação pra saber qual será o próximo time que vai pintar no Reconstruindo. Então se você não me segue, é arrobaozielcdb, segue lá, participe e vote, beleza? Um abraço, galera. Tamo junto. Até a próxima. Valeu e dá-lhe a Ajax. Fui! E aí